O teu amor é uma mentira, que a minha vai dar de guerra E meu poesia de cego, você não pode ver Não pode ver que no meu mundo, um troço qualquer morrer Um forte verbo e profundo, entre você e eu O nosso amor a gente inventa, pra se desfair E quando acaba a gente pensa, querendo que existia O nosso amor a gente inventa, pra te ver nem mais tão bacana Quanta semana passada, você nem arrumou a cama Parece que fugiu de casa Mas se do mundo fora do lugar, café sem açúcar, dança sem par Você podia, ao menos, me contar uma história romântica O nosso amor a gente inventa, pra se desfair Quando acaba a gente pensa, querendo que existia Tentar ficar amigos sem o amor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que usar de tanta educação Pra destinar terceiras intenções Desperdiçando do mel De bagacinho De bagacinho Que foi, foi, foi Entre os meus filhos Mas veja, foi Nunca te dá Pra qualquer um na rua Veja, foi E só eu Que só eu que podia Que só eu que podia Que é dentro da coreia fria Que eu sei Que joga Que segredo E de agora Eu não tinha Quando eu A teu amor Que eu Pra qualquer um na rua Veja a flor Eu que sonhava acordado Do jeito de não sentir dor Prendia o choro e aguardo o meu amor Bonitinho!